Bom dia, mais um vídeo aqui, são 6 horas da manhã, acordei agora, atrasado, porque eu tô acordando todo dia às 4 e meia, porque eu acordei de 6 da manhã, não sei. E hoje eu vou fazer outra faxina na casa, e vocês vão acompanhando a faxina comigo, e eu já tô acumulando papelão, porque eu não sei porque eu tô acumulando papelão. Essa caixa aqui tava tão bonita, tão bonita, tão bonita que eu peguei. E eu ia fazer uma decoração de Natal, que eu ia colocar a mão do Grinch, eu ia fazer aquela mão do Grinch que fica segurando uma bolinha, que eu ia colocar aqui, ia ficar bem bonito, ou eu iria colocar nessa janela aqui. Mas, eu não sei se eu vou fazer, não sei se eu quero perder esse tempo. A cozinha tá um pouco bagunçada, tem roupa suja, em cima da mesa aqui já tá bagunçado, porque eu sou assim, bagunceiro, e aqui tem umas coisas no chão, e eu vou fazer isso, eu vou limpar isso. Aqui é um caso perdido, mas eu vou fazer tudo. O banheiro, deixa eu contar pra você, eu ainda não lavei o banheiro, eu jogo água sanitária assim, fecho a porta e deixo com Deus. E realmente os grudos vão todos embora, mas hoje eu tô com vontade de esfregar. Olha o box como tá opaco. Alguém me diz como eu limpo o box do banheiro? Me diga aí como você limpa o box do banheiro? Isso aqui tá uma bagunça triste. Olha o chão. Isso aqui é roupa. Roupa, roupa. Vamos botar essas lençolas pra lá. Vamos sempre, bora, botar essas coisas pra lá. Só pra constar que tem algumas pessoas perguntando por que eu tô usando roupão. Aqui faz calor, eu ando de cueca, e é desconfortável. Agora vamos botar essa... Meu Deus, tem até um arroz. É porque eu comi em cima da cama. Ah, eu acho, às vezes no quarto eu sinto um cheiro meio lamecar, e eu fico achando. Como aqui faz muito calor, eu acredito que esse colchão aqui tenha um acúmulo de suor. O que é que vocês acham que eu deveria fazer? Jogar algum produto? Botar no sol é meio impossível, né? Porque eu não vou levar isso no meio do condomínio e botar isso ali perto da piscina, tomando o sol e botar um óculos escuro num colchão. Mas como vocês acham que eu posso limpar isso? Posso meio que higienizar, não tenho certeza se a palavra é higienizar. E eu vou botar o travesseiro também pra lavar. Ele parece de isopor. Ó. Eu acho que isso é isopor mesmo. Olha, ele tem uma camada dura até aqui, e aqui é espuma. Nossa, de isopor, por isso que ele faz crack quando eu sei. Pronto, roupa, vamos botar pra bater. Tô usando esse sabão aqui, da grão. E vou tascar ali aqui dentro e aqui, né? Eu não deixo ligado isso na tomada, é hipótese alguma para mexer. Eu botava, às vezes, a mão dentro e girava. Vocês já ouviram falar que isso é super perigoso de você colocar a mão? Perigoso não, você não deve, não pode, hipótese alguma, colocar a mão dentro da água do treco aqui. Encho aqui e joga pra lá. Muito perigoso colocar a mão dentro da máquina. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Vocês falaram que era pra botar desinfetante, não era? Dentro do treco. Agora, será que isso é desinfetante? Desinfetante, perfumado, bactericida. Imagina eu jogar isso dentro da minha roupa e manchar tudo. Vamos com Deus. Tô botando a mesma quantidade de sabão e a mesma quantidade disso. Após isso, agora sim eu vou ligar. Vou botar no nível de água alto. E pra lavar, eu vou botar 19 minutos rápido. Bora lavar? Bora lá? Começa a lavar aí, ó. Começa aí, ó. Começou. Pra jogar a garrafa de refrigerante no lixo, eu amasso ela toda. Depois que eu amasso tudo, eu boto a tampa. Aí ela ocupa menos espaço dentro da sacola do lixo. Como eu vou passar o pano na casa, esse pano aqui já tá sujo. E eu vou botar aqui para lavar ele. E vou tascar a água sanitária. Ainda não comprei o mope. O mope é essencial. O ruim do mope, quando era lá em São Paulo, é que limpava o chão que Chanel fazia xixi. Aí imagina que você passa o mope onde já tem cheiro de xixi. E depois vai de novo passar na casa. Então meio que vai ficar com cheiro de xixi na casa toda. E ela vai se acostumar com o cheiro na casa e vai continuar fazendo xixi dentro da casa. Então o mope aqui vai ser perfeito porque não tem sujeira pesada. Veja. Mata 99% dos vírus e bactérias. Veja. Limpador de uso geral. E limpa o que se não mata as bactérias? E aí? Quem você escolheria? Mesma embalagem, ó. Mesma embalagem. Mesma cor. Eu acho que eu não tinha percebido. Esse aqui mata! Mata aí, mata aí, que eu vou pegar em vocês daqui a pouco. E eu tô fazendo uma mistura de Chernobyl aqui. Esse negócio vai explodir. Você nem se pode tá misturando. Eu sei que não pode. Que antigamente faziam uma mistura de sabão em pó, água sanitária. Não sei como eu não explodi. Eu não morria sem ar. Então aqui eu tô fazendo uma mistura de produtos de limpeza. Pra poder limpar esse pano que vai ser passado na casa. E toda vez que eu faço assim, por exemplo, eu lavo o pano. Depois dele lavado, eu passo o pano na sala. Aí depois que eu passo o pano na sala, eu lavo o pano de novo. Pra poder passar no quarto. Porque aí eu não fico passando sujeira em cima de sujeira. O pano fica podre, né? Aqui, ó, nessa ruazinha da frente, passa ônibus. Passa carro dos outros condomínios. Aí levanta muita poeira. Esse condomínio aqui é novo, ó. Que ali não mora ninguém ainda. Hoje vai ter a reunião dos novos moradores. Uma colega minha comprou o apartamento aí. E ontem chegou um caminhão de mudança com os móveis da piscina, do salão de festa. Eu vou deixar esse pano de molho aqui. E eu vou trabalhar. E quando eu voltar, eu tiro ele e passo ele. Eu vou tomar banho. E quando eu terminar de tomar banho, essas coisas aqui já vai estar lavado. Eu disse que ia tomar banho, mas eu não vou tomar banho agora não. São seis e meia da manhã. Então eu vou só limpar esse quarto de verdade. Não sei se eu deveria limpar esse quarto de verdade. Porque eu vou deixar a janela aberta hoje o dia todo. Pra poder, sei lá, entrar um ar quente, um vento. Mas se eu deixar aberto, vai sujar tudo, né? Nesse momento eu vou desinfectar. Às tarde é só varrer. Essa noite eu peguei no sono sem ar-condicionado. Eu tinha deixado o ar-condicionado, tava editando o vídeo. Depois que eu terminei de editar o vídeo, eu liguei o ventilador e desliguei o ar. Peguei no sono. Então, cansado que eu tava. Olha esse ninho de mafagafos que tá aqui. Eu tava jogando um videogame. Aquele videogame antigo, o Nintendo, que tá ali atrás, ó. Aí eu tava jogando e tava tudo se acumulando aqui. Enquanto isso, eu ia preparar o meu café da manhã, que ia ser macaxeirinhas. E ficou tudo podre dentro da geladeira, meu Deus. Eu não fiz, ó. Ó como ela ficou. Que cor esquisita. Tá parecendo um pedaço de pau normal de rua. Então, isso vai pro lixo. Agora eu vou fazer a batata doce, que é o que me sobrou. Tá vendo? Por isso que tem que ter pão na casa. Eu fico querendo não comer pão, mas pão simplesmente, ó. Você parte o pão e tá pronto a sua comida. Eu ia produzir uma coisa mais assim, mais orgânica, uma coisa mais saudável. Apodreceu. Então, isso daqui é pra comprar no dia que vai consumir. Se não, já era. Vai pro lixo de besta. Isso aqui, pelo menos, tá bom. Agora eu vou fazer. O vídeo é de faxina, não de cozinha. Então, eu não vou mostrar eu fazendo isso. Eu vou mostrar arrumando a cozinha. Mas eu vou pegar isso aqui e fatiar. Aí a gente varre o quarto. E parece que jogaram uma pá de lixo dentro do quarto. Porque da onde vem tanta sujeira, tanta poeira. Parece que eu fiz uma depilação dentro do quarto. A casa é cheia de pelo. Pelo amor de Deus, não tem nem cachorro aqui. Imagina que essa janela tá fechada 24 horas. Da onde vem tanta poeira? Será que o ar-condicionado fica jogando poeira dentro do quarto? Pelo amor de Deus. Agora eu vou abrir a janela. Olha a vida. Pra mudar o ar. Na real, eu detesto varrer a casa. O que iria mesmo era aquele exasperador de pó que sai andando pela casa. Sai puxando as poeiras. Porque o tempo que a gente passa todo dia varrendo é um tempo precioso. Agora mesmo, eu acordei cedo, eu poderia ter ido pra academia. Mas não. Eu vou limpar a casa todas as manhãs pra poder chegar e tá com a casa limpa. Porque quando você chega do trabalho, você tá a casa limpa e não começar a trabalhar novamente. A cozinha também tá cheia de pedaço de farela, de comida, de pão no chão. Corta pra meio dia e eu já estou em casa. Já fui trabalhar. Já voltei, baguncei novamente, fui no mercado. Aí eu vou guardar as coisas aqui e vamos continuar. Tirar uma dúvida com vocês. Quando vocês cobrem a cama, vocês cobrem o colchão ou vocês cobrem a cama toda? É porque eu não sei se existe dois... Uma coisa que é só pro colchão e uma coisa pra cama. Não sei como funciona. Eu comprei só isso aqui e eu vou usar isso pros dois. É o que tem. O outro que já veio na casa, que tá aqui um pouco dessa bagunça, que eu vou organizar, porque é tudo limpo. Menos isso, que tá limpo. Eu esqueci de lavar esse treco. Esse outro aqui tava só no colchão. As coisas estão tudo aqui, que eu já vou tirar pra colocar lá de volta e botar aqui. Agora eu pego isso. Aqui por dentro tá levemente molhado. E isso levemente molhado, porque isso aqui tá tampando também e o vento não tá pegando. E quando ocorre isso de levemente molhado, vai ficar com cheiro de cachorro molhado. Não dá. Vamos pra máquina de lave-seca. E aqui um calor danado, mas não tem onde estender. Só tem ali. Aí acaba o treco ficando meio úmido e com cheiro não bom. Como eu tô vendo que eu vou acabar não fazendo essa faxina inteira, vou deixar pela metade, melhor começar, abrir sacola e mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Porque vai que o vídeo acaba e vocês começam de novo. Ah, o que não fez a faxina inteira, que da última vez eu não fiz mesmo não. Olha esse bolinho que maravilhoso. Ele é tão gostosinho esse bolo. Eu gosto só de bolo de rolo de chocolate, que é chamado do quê? Rocombole. Eu chamo de bolo de rolo de chocolate. Deixa eu ver o que tem mais aqui dentro. Pães, que eu disse que eu não ia comer pão. Mas depois da macaxeira ficou podre. Melhor comprar o pão mesmo, porque é mais rápido, mais fácil. Mais gostoso também, pão doce. Eu gosto muito, sou apaixonado por pão doce e com coisas salgadas. Tipo pão doce com queijo e sei lá o que mais. Deixa eu ver o que eu comprei pra botar dentro desse pão. Queijos. Vai cachorro, velho. E presunto não, que é isso aqui. Peito de frango sadia. Tem um cheiro de defumado, mas eu acho que não é defumado não. Senão tava o nome frango, peito, sadia, desviado. Frutas. Essa fruta aqui, ó. Porque isso aqui é morango. Isso aqui vocês estão vendo. E a fruta é chocolate também. Eu embalo. O bicho tava aberto. Isso aqui. Eu me engano com esse nome... Minha gente, cadê o nome light? Ah, light tá aqui. Light em calorias e gorduras totais. Muito bem. Comprei creme cheese porque ele me prometeu que era light em gorduras. Não que aqui não tenha pra compensar. Isso aqui pra compensar, né? Pra balancear. Nada a ver. É bem aleatório mesmo. Eu compro assim, eu olho pra coisa e faço. Gostei de você. Isso. O que é que tem aqui dentro? Queijo ralado. E esse aqui eu achei legal porque ele parece ser um queijo ralado. Os outros queijos que antigamente eu comprava era só um pó. Pra quê? Não sei, mas... Tava faltando. Torrada. Pra tolar no creme too easy. Que mais? Que mais? Não sei, eu vi que de repente eu posso usar... Ah, eu posso fazer um treco assim, ó. Pão com isso, com isso, com isso, com isso e tá tudo certo. E refrigerante a gosto. Ah, tem isso aqui. Costumo beber tanto isso não. Vou mais pro refrigerante. Aí eu diga não ao refrigerante. Tá. Comprando água com gás pra não tomar refrigerante, mas depois... Eu ligo pro lugar. Eu ligo pro lugar pedindo água com gás. Só tem água com gás pequena. Eu disse, ah, não tem onde um litro e meio? Não, não tem. Então tá difícil até beber água com gás. Ainda tem que tá misturando. E sabe uma coisa? Eu compro o refrigerante logo que ele já vem misturado. É melhor? Não é melhor? Não é melhor? Mas é o que eu vou consumir. Vamos embora guardar as coisas. Não, vou arrumar a casa. Foi há 84 anos que eu comecei a fazer a arrumação dessa casa. E parei de fazer pra poder voltar a fazer depois, quando me desse coragem. Então, eu não concluí naquele dia novamente e eu não aguento mais varrer essa casa. Tem que ser varrida todos os dias, porque enche de poeira e enche de pelo todo dia. Parece que eu sou um macaco. Quanto mais eu ando nessa casa, mais pelo eu encontro. É muito pelo. Eu acho que na outra casa eu não aparecia tanto pelo porque era escuro. Porque o lugar era escuro. Porque o chão era escuro. E eu não varria todo dia, não. Embaixo dos móveis deveria ter alguma coisa que sugava a sujeira. E depois vinha pela tubulação e caia dentro do lixeiro. Eu tô lavando aqui os travesseiros, porque eu babei muito em cima desse travesseiro. Às vezes eu acordo de manhã e aqui por dentro tá tudo babado. E esse negocinho aqui que sempre fica caindo comida. Tem que ser limpo também. Vamos lá, higienizar. A gente nunca sabe quantas pessoas passaram aqui nessa casa. Então sempre tem que estar limpinho. Esse tipo de produto aqui é aquele tipo de produto que você compra, compra, compra. Ele nunca vai deixar de ser comprado e só é gasto. Mais fácil você comprar um paninho de limpeza que você dá pra reutilizar. E você não fica gastando muito com papel, esse tipo de papel. Porque ele também não é tão barato não. E a gente gasta bastante, né? A gente, eu digo, eu e vocês devem gastar bastante. Aí eu esfreguei a própria sujeira em cima do treco. Não tá tão sujo não. O banheiro já tá imundo novamente. Eu coloquei esses negocinhos aqui. Mas já tenho que lavar o banheiro e varrer novamente. Porque era pra ele se limpar sozinho. Eu vou perguntar novamente. Tem alguma coisa que cobre isso aqui? Ou fica assim mesmo jogado ao léu? Não pintei ainda esse treco aqui. Tô com nenhuma coragem de pintar. E essa bagunça de sempre. Eu acho que eu vou abrir aqui e fazer assim. Não vou comer isso aqui. Bora encerrar esse vídeo. Bora lá. Ó, eu não arrumei muita coisa não. Mas eu arrumei. Vamos lá. Eu fiz uma sala. Coloquei aqui. Tá faltando um tapetezinho aqui pra dar um clima. Pra dar pra sentar no chão. Mas aí a gente vai se arrumando. Joguei a Annabelle pra lá. Pra poder dar um enfeite. Joguei a câmera véia pra lá. Aquela dali não funciona mais. É a minha primeira câmera. Coloquei os livros aqui. Ficou menos poluído do que um monte de coisa lá. Saí colocando o Chucky com o Jason com o meu boné. E aqui eu coloquei a TV. Onde eu vou botar o videogamezinho aqui. Que quando eu não tiver nada. Mas quando eu não tiver nada mesmo pra fazer. Eu procuro o que fazer. Mas não jogo videogame. Aí eu botei umas coisinhas aqui. Nada a ver. Controle muito útil. Isso daqui é o brinde que veio naquele livro lá. Coloquei os livros pra cá. Porque lá dentro do quarto tá fazendo nada. Tá faltando um negocinho azul que eu vou procurar. Outros livros aqui. Um apoio pro computador. Porque ele precisa ficar em algum lugar. Coloquei essa manta aqui por cima. Porque como eu já tinha falado pra vocês. Como esse sofá aqui já é da casa. Eu não sei quantas bundas. Quanta sujeira tem. Mas eu já higienizei. E joguei aquele treco aqui. Deixa eu ver o que é isso. Isso aqui. Eu li que mata as bactérias. Então eu encharquei o pano bem muito lá. E esfreguei nesse treco todo aqui. Assim como eu fiz o colchão lá no quarto. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu botei esse tapetezinho aqui. Porque ó. Sempre quando alguém chega. Não sei porquê. Mas eu não sinto confiança da pessoa deixar o sapato aqui. Ninguém nunca deixa. Aí digam aí pra vocês. Se é normal deixar o sapato do lado de fora. Ou entrar. Aí eu coloquei aqui pra colocar a sandália mesmo. Então a mesa eu tirei as cadeiras aqui. Porque isso aqui é muito necessário. Porque faz muito calor. Então eu coloquei virado pra ali. Pra poder ficar sempre nesse mesmo. Nessa mesma. Isso aí. Ou eu sento no chão aqui. Pra jogar videogame. Que a televisão eu coloquei um pouco inclinada. Porque ela é maior também que o móvel. Se eu colocasse reta também não ia caber. E o sofá. Eu prefiro ele assim. Do que ele virado pra cá. Pra virado pra televisão. Porque fica muita exposição pra lá. Então meio que essa parte de cima do sofá. Tapa. Que eu esteja aqui. Entendeu? Que a pessoa me enxergue. E se ele ficar encostado aqui. Dá pra ver diretamente. Eu deitado no sofá. Então eu preferi dessa maneira. Vindo aqui pro quarto. Esse quarto aqui. Daquele jeito. Que não é necessário arrumar. Vejam. É desnecessário arrumar isso. Pra que eu vou arrumar isso? Pra que? Pra que? Deixa do jeito que tá. Isso aqui não é habitável. Opa. Vou ter que jogar essa máscara pro jogo. E o fofão também. Tá ali abandonado. O banheiro eu vou lavar. O que é que eu vou fazer? Vou agora lá. Ó. Se morre uma esponja de prato da cozinha. Vai nascer uma esponja de prato para o banheiro. Não de prato, né? Que de fato eu esqueci de lavar a pia aqui. E de esfregar o box. Primeiro eu vou esfregar o box. Que é menos sujo. E a pia eu enxergo por... Enxar. Isso por último. Porque é onde meio que pela manhã você joga enxagando por calma. Vamos para o quarto. Para o quarto eu pendurei isso aqui. Os dois estão limpos, tá? Pra quem vem na minha casa e diz que meus trecos são sujos. Esses trecos aqui estão limpos. Eu coloquei já o outro também. Eu já lavei o trequinho da cama aqui. Vou deixar esse lençol aqui. O outro que eu vou me cobrir. Caçãozinho. Ih, aqui eu esqueci. Não esqueci mais. Agora eu lembrei. Agora tá tudo arrumado. Pronto. Quem disse que tava bagunçado? Quem foi e que falou que tava bagunçado? Não tá, não tá, não tá. Tá tudo organizado. Nunca teve bagunça aqui dentro. Nunca, nunca, nunca. Lava, lava tudo. Isso. Ó, ó como tá organizado. Ó, quem olha faz vergonha. Pronto, olha. Agora sim. Isso aqui fica aqui porque eu vou usar. Isso aqui é pra dar um cheiro dentro do quarto. Organizei três perfuminhos aqui. Quatro. Sumiu o quinto, que é um vermelho. Não é o que tem. O outro de outra marca lá acabou. Aqui eu tô com esses aqui. Então é isso, ó. Tem uma bandeira ali, uma bandeira, ó. Uma sombrinha aqui. Aquela caixa tá feia essa caixa. Essa caixa não faz parte do kit viagens e turismo. E aqui só falta pintar isso mesmo. Eu não vou pintar nunca, porque eu não sei pra quê. Viram que eu terminei o vídeo e tá tudo arrumado, ó. Tudo arrumado. Vou só limpar, mas tá arrumado. E a sala tá arrumada. Tudo arrumado. É a cozinha. Não tem um prato sujo. Licença. Eu vou jogar o lixo. É, o pano de chão eu já lavei pra poder utilizar novamente. Que sim, eu já passei pano na casa toda. Olha lá. Olha o reflexo de limpeza. É isso aí. Já varrei 300 vezes. Já limpei. Tá tudo certo e tem nada errado. E o vídeo foi esse. Espero que vocês estejam gostando. E até o próximo vídeo.